Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir Cabe a razão de cada um ter sua visão Sem contenção, só na emoção, pra ser feliz sem resistir De um por um não, pra explicar essa tua intenção Mas sem contenção, tipo Emoção, sem contenção, sem Contenção, sem contenção, tipo Emoção, sem contenção, sem Pra sempre não, pra todos não, não quero ver nem mais sentir Cabe a razão de cada um ter sua visão Sem contenção, só na emoção, pra ser feliz sem resistir De um por um não, pra explicar essa tua intenção Mas sem contenção, tipo Emoção, sem contenção, sem Contenção, sem contenção, tipo Emoção, sem contenção, sem Emoção, sem contenção, tipo Emoção, sem contenção, sem contenção Para sempre não, pra tudo não, quero ver nem mais sentir Emoção, tipo Emoção, sem contenção, tipo Atenção sem contenção Emoção sem contenção Sem contenção